Eu fiz uma surpresa pra você também. Vem cá, gente. Vamos entrando aqui, porque é o seguinte. Você sabe, Daniel, que lá na minha família, é uma tradição muito grande, muito antiga. Vamos pra lá, vamos pra lá. Tocar a tarantela e fazer uma música, jogando bandeja no chão. A hora eu fico aqui, você fica aqui. Tocar a tarantela, jogando bandeja no chão. Porque o meu avô falava que o diabo oferece o azar de bandeja pra você. Ele tem que seduzir. E aí, se você diz não, é onde você fortalece a tua fé e tá fora dessa encrenca toda. Então, pra jogar esse azar fora, a gente joga bandeja no chão, que o azar vai junto e é muita festa. Eita, mas a minha bandeja é nova, eu vou jogar no chão? Não, eu trouxe as minhas veinhas mesmo, não se preocupe. Meus meninos já trouxeram as amassadinhas. Vamos lá, então. Tarantela, maestro, vamos lá. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita. Eita, 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 eita Amo, 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 Nicolí, Nicolá, Nicolí, Nicolá, Amo, 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 Nicolí, Nicolá. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Essa é a cozinha do bloco, tá bem, né? Essa é a cozinha do bloco. Só alegria aqui, meu, o louco, hein? Muito bem, que delícia, muito obrigado, viu? Muito obrigado, muito obrigada. Obrigado nada, meu, que conversa é essa aí? Vamos lá, vamos comer agora.